Aí você fica na dúvida pra saber, e aí, a câmera do Galaxy A22 e do M22 é a mesma coisa? Tem diferença? Qual tira a melhor imagem? Qual grava o melhor vídeo? Esse vídeo foi preparado exatamente pra tirar estas suas dúvidas, então vamos para o vídeo de Galaxy A22 versus M22, teste de câmera. Bora lá! E antes de começar falando sobre as imagens que eu tirei e os vídeos também, eu quero te lembrar que eu não sou um especialista nesta área, estarei falando como um usuário que tirou algumas imagens e gravou alguns vídeos e trazendo a minha opinião sobre o que eu achei. Então você pode talvez concordar ou discordar, então veja o vídeo até o final e tire as suas próprias conclusões. Aí caso também se interesse em comprar tanto o Galaxy A22 ou o M22, eu vou deixar os links na descrição e também links de outros vídeos que eu já fiz sobre os dois modelos pra assim te ajudar ainda mais tirar dúvidas sobre eles. Então sem mais enrolação, vamos começar falando das imagens. Eu quero aqui começar falando pra você sobre as imagens dos ambientes de dia, né? Com bastante claridade e ver como cada um dos dois se sai neste teste comparativo. Basta agora aparecer pra você as câmeras traseiras principais dos celulares. É importante falar que ambas as câmeras são de 48 megapixels na principal, 8 megapixels na grande angular, 2 megapixels na sua câmera macro e 2 megapixels também no seu sensor de profundidade pra tirar aquela imagem com desfoque. E as câmeras de selfie são de 13 megapixels, tá bom? Então quando você tirar a sua foto de selfie, vai ser de 13 megapixels. Já falei demais, então olha aí a comparação das imagens, é notório. Que nessa primeira imagem, um Galaxy M22 se saiu muito melhor. A imagem dos dois está boa sim. A do Galaxy M22 acaba ficando um pouco mais escura, com um nível de naturalidade melhor, na minha opinião. E a do A22 mais clara, com um céu muito estourado se comparado ao M22, porém não é uma imagem ruim. Mas na comparação, o Galaxy M22 se saiu bem melhor. Já na sua câmera grande angular, perceba que ela está muito parecida entre os dois modelos. Só que aqui, eu achei que o Galaxy A22 se saiu melhor, por conta até mesmo de ter mais brilho, mais claridade, comparado ao Galaxy M22. É pouca coisa você ver que ambas trazem um bom contraste, o nível de brilho de luz, a qualidade de luz é um pouco menor comparado à câmera principal, porque aqui a lente da câmera grande angular tem uma captação de luz menor. E consequentemente, esta é a imagem e o Galaxy A22, na minha opinião, se saiu na frente. Olha, e o modo retrato, o modo de desfoque, aquele que deixa o fundo do ambiente desfocado e o objeto ou a pessoa que está centralizada realmente focada, eu achei muito parecido. Estou achando que está praticamente a mesma coisa, mas eu vou dar o ponto aqui para o Galaxy A22, porque o nível de claridade está um pouquinho melhor comparado ao do Galaxy M22. Mas é só isso, porque o contraste para mim está a mesma coisa, o desfoque está a mesma coisa, mas se tiver que ter um empate ou um vencedor, eu daria quase empate. Mas o A22 tem este pouquinho de claridade a mais. Já a foto na câmera macro, eu tentei deixar o mais próxima possível uma imagem da outra, mas você consegue perceber que tem uma pequena diferença da distância, né? Que é difícil conseguir tirar totalmente igual. Mas a qualidade para mim está praticamente a mesma coisa, o desfoque do fundo e a centralização da flor. O brilho dela, a nitidez, o contraste e a qualidade, muito parecido. Então eu vou dar empate para esta imagem, mas você pode discordar de mim, talvez não sigam ali encontrar alguma coisinha que faria um ou outro ganhar neste comparativo, mas eu vou dar empate aqui entre eles. E se você está gostando do conteúdo até aqui, eu venho te convidar a fazer parte da família Compa Aprovada. Vai, se inscreve no canal, aqui eu sempre trago testes comparativos, análises, a minha opinião sobre diversos produtos de maneira sincera e que com certeza vai te ajudar na hora daquela dúvida de qual modelo de celular ou outros produtos eletrônicos comprar. Então se inscreve no canal e também curta o vídeo para me ajudar a fazer com que outras pessoas consigam chegar neste conteúdo e tirar as suas dúvidas também. Depois de ter feito agora tudo isso, vamos continuar as análises. Eu quero agora mostrar para você como é que fica as câmeras de selfie de dia. E eu achei que aqui neste caso o Galaxy M22 isso é um pouquinho melhor. O contraste da imagem e também seus aspectos como um todo está melhor. Perceba que é um pouquinho mais natural, o contraste está mais legal, mas é notório que independente dos modelos, ele traz um pouco de embelezamento no rosto. Mesmo que você desative esta função, ele vai trazer um pouquinho de embelezamento independente. Já no seu modo de grande-angular da selfie, a minha opinião se mantém, trazendo as mesmas características e detalhes que eu mencionei na selfie normal. E no seu modo retrato, a mesma coisa também, porque aqui o desfoque está bom entre ambos, para mim dando até um empate, porém a qualidade do M22 um pouquinho melhor, comparada ao Galaxy A22, que também traz um pouco da cor laranja, né? Trazendo uma imagem um pouco mais quente comparado ao Galaxy M22. Mas é pouquíssima coisa, dando quase um empate, porém o Galaxy M22 está um pouquinho melhor. Agora vamos ver como ficam as imagens em ambiente noturno. Vou começar mostrando para você as imagens das câmeras traseiras. E aqui me surpreendeu, porque embora eu tenha tirado foto em um ambiente com pouca luminosidade, perceba que o Galaxy A22 trouxe uma imagem com mais claridade comparado ao Galaxy M22. E é isso que vai fazer a diferença entre eles, né? Porque já que ele consegue trazer mais claridade, ele também está trazendo um pouco mais de captação do ambiente como um todo. Então o Galaxy A22 se saiu na frente na câmera traseira, sem o modo noturno que eu já explico já já para você. E na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém, o Galaxy A22 traz um pouco mais de claridade, deixando assim ele como vencedor neste comparativo. Agora eu quero te contar sobre uma função que temos em ambos os celulares, que é o modo noturno, que é uma função que você consegue melhorar o brilho e a claridade da imagem em ambientes que tenham pouca claridade, né? Então quando ele está ativado, vai estar aparecendo aí bem rápido para você como é que você ativa ele e tira foto em ambientes com pouca claridade. Perceba que agora as novas imagens vão estar diferentes das anteriores, trazendo mais claridades, e agora a gente vai ver o comparativo com este modo ativado, qual dos dois se sair melhor. E o Galaxy A22 também se saiu na frente na questão de claridade. A imagem, para mim, está muito parecida. Mas se estamos falando de um ambiente com pouca luminosidade, aquele que traz mais, na minha opinião, pelo menos neste comparativo, faz a diferença. Então o Galaxy A22 se saiu na frente. E na câmera grande-angular, a minha opinião é a mesma. Mas perceba a diferença que o modo noturno trouxe em ambos os modelos. O nível de luminosidade foi muito satisfatório comparado a este modo desativado. Agora vamos ver as suas câmeras de selfie, como é que as imagens irão ficar. Está aparecendo as imagens aí para você. Eu achei que a câmera do Galaxy M22 trouxe uma imagem melhor. Uma foto mais limpa, com mais nitidez também, comparado ao Galaxy A22, e até também com mais luminosidade, comparado ao Galaxy A22 também. Mas tira aí as suas próprias conclusões. E com o modo que a gente tira a foto de longe, que seria a sua grande-angular de selfie, a minha opinião também se mantém. O Galaxy M22 se saiu um pouco melhor. Agora com o modo noturno ativado, eu também achei que o Galaxy M22 se saiu um pouco melhor. Mas o que eu não entendo é o motivo de estar em círculos estranhos na minha testa. Perceba que algumas partes da minha testa, a minha pele não está igual. Ao restante, estamos em círculos estranhos. E isso acontece em ambos os modelos quando esse modo noturno está ativado. Eu não entendo por que acontece, mas já saiba que isso pode acontecer se você ativar ele e querer tirar foto em ambientes com pouca luminosidade. Com a forma grande-angular, eu achei que o Galaxy A22 se saiu um pouco melhor. A imagem está um pouco mais natural comparado ao Galaxy M22. Eu achei que a câmera do Galaxy M22 ficou um pouco mais processada comparado ao Galaxy A22. E é por conta disso que eu acho que ele ganhou neste comparativo. Agora vamos ver os vídeos. Começando no ambiente de dia, vai estar agora aparecendo o vídeo aí pra você. Lembrando que ambos os celulares gravam em Full HD, tanto na câmera traseira como também na sua câmera frontal. E as imagens eu achei muito parecidas desse vídeo. A estabilização, pra mim, está igual. A qualidade da imagem como um todo também está muito parecida, porém, se você perceber, a câmera do Galaxy A22 traz um vídeo um pouco mais quente comparado ao Galaxy M22. E é por conta disso que, na minha opinião aqui, o Galaxy M22 se sai na frente trazendo uma imagem um pouco mais natural comparado ao Galaxy A22. Já na câmera grande-angular, eu achei a mesma coisa, não vi muita diferença. Sim, vai ter um pouquinho de alaranjada aqui no Galaxy A22, mas ele é muito pouco notado quando estamos aqui na câmera grande-angular. E é por conta disso que eu vou dar um empate neste comparativo de vídeo. Agora, em ambiente noturno, você está vendo aí o vídeo e, diferentemente de quando você tira uma imagem, você não consegue aqui ativar o modo noturno para conseguir fazer vídeos. Então, realmente, vai ser a luminosidade do ambiente que você vai depender para conseguir trazer uma boa luz ou não para a sua imagem. Olha, não tenho muito o que dizer. Está praticamente a mesma coisa para mim, pouca luminosidade, não espere grandes coisas porque, realmente, você não vai ter. Mas ele consegue pegar um pouco e você já consegue ter uma noção por esse vídeo. Na câmera traseira, a situação até piora, né? Porque como nós temos aqui uma captação de luz menor nessa lente, você consegue captar ainda menos do que já não tem tanto e o vídeo fica desta maneira. Mas quando a câmera pega um pouco mais de luz, você consegue aí notar que consegue ainda capturar alguma coisa mesmo em um ambiente noturno. Mas um ponto interessante é que na câmera principal, a estabilização de vídeo do Galaxy A22, pelo menos neste comparativo, se saiu um pouco melhor. Mas na câmera grande-angular, eu achei que a câmera do Galaxy M22, a estabilização se saiu um pouquinho melhor comparado ao do A22. Agora vamos ver a câmera de selfie em ambiente de dia, como se sai. Neste eu vou deixar realmente passando para você conseguir ter uma noção também como é que fica o microfone dos celulares e saber qual é que traz a melhor qualidade ou se o microfone é a mesma coisa. Vou deixar o vídeo soltando e você tira as suas próprias conclusões. Gravando então agora aqui pela câmera frontal, já vai tendo uma noção de como é que fica o áudio, como é que fica a qualidade de imagem. Não temos estabilização de vídeo aqui pela câmera frontal, então é bem possível que esteja tremendo um pouco mais o vídeo do que na câmera traseira. Mas a qualidade está interessante aqui de dia, eu acho que está com uma qualidade legal e você também vai ter conseguido ter uma noção como é que fica o áudio com o microfone e assim saber se o Galaxy A22 ou M22 é uma boa opção para você. Gravando então agora aqui pela câmera frontal, já vai tendo uma noção de como é que fica o áudio, como é que fica a qualidade de imagem. Não temos estabilização de vídeo aqui pela câmera frontal, então é bem possível que esteja tremendo um pouco mais o vídeo do que na câmera traseira. Mas a qualidade está interessante aqui de dia, eu acho que está com uma qualidade legal e você também vai ter conseguido ter uma noção como é que fica o áudio com o microfone e assim saber se o Galaxy A22 ou M22 é uma boa opção para você. Já em ambiente à noite, eu achei que o vídeo do Galaxy M22 se saia um pouquinho melhor. É quase nada, mas na minha opinião ele está um pouquinho, pouquíssima coisa melhor, mas não vai ser esse vídeo, essa gravação de vídeo que realmente vai tirar a sua dúvida sobre qual dos dois é melhor. Praticamente a mesma coisa. Bem, era este o comparativo que eu queria trazer hoje aqui para você, você tem uma noção de como é que as câmeras se saem, eu espero que ele tenha ajudado a saber, o Galaxy A22 realmente vai me atender, o M22 vai me atender ou não, nenhum dos dois vai me atender, se caso nenhum deles também não me atender, fica tranquilo, eu sempre trago novas análises aqui no canal e assim tirar as suas dúvidas. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!